R$ 120,00, R$ 120,00 é a premiação aí pra garotada da nossa amiga Daiane, colaborando, organizando aqui nessa arena, né? Arena Pé de Serra aqui do Monte Alegre, dois seguem você no lance, menininho, no oferecimento, João do Feijão. É isso aí, chegou ali no ataque, no ataque muito experiente ali, proporcionado ali pela Tamires, e sobrou ali um escanteio, quem tá indo pra bola é ela, é a Berosa, a Berosa vai fazer essa bola chegar na zona da alegria, olha o cruzamento, se antecipou pro serviço a defesa, a defesa do Monte Alegre trabalhando, trabalhando com eficiência, passando essa bola, sobrou de novo aqui pro Brejil, já ficou aqui a Greise, não conseguiu pegar essa bola, ficou ali no Pé da Berosa, a Berosa está com a camisa 19, fez uma finalização, mas não chegou lá, no meio do caminho ali, no meio do caminho a bola perdeu direção e foi pro Mato, já tem bola jogada, já tem bola de novo em disputa, olha a Tamires se apresentando, essa lateral tem visão de jogo, vai buscando aqui suas colegas, vai sobrando mais ali, pelo setor esquerdo ali, pelo Brejil, e a bola viaja, arremesso manual pra equipe do Monte, meu amigo de Jauban, é, mais um arremesso, né, mais um arremesso. Sim, essa é a bola começa, a bola fica, a bola fica, a bola fica, revela a outra goleira, a goleira, a goleira saiu na habilidade, fez isso, pode à frente, conseguiu levar, que vai chegando aqui nela, tem adversariado, vem com a 14, ela e a Greise, fez aquele toque fácil, passou a colega, que também tá adversariado, Vai chegando na linha de fundo, não conseguiu perna para cruzar essa bola, não conseguiu, recebida pegou de volta, porque agora não conseguiu finalizar, é tiro de meta para a equipe de Breginho de Joga Santander. Eu desci, eu desci a equipe do Pente Alegre com as duas jogadoras para a linha com a Líder e também a Grace, né? A Grace que deu aquela constilada, né? Grace, eu acho que deu sentido aí a cervejinha, né? A cervejinha da Grace vai bater. Mas enfim, deu tudo certo, deu tudo certo por ali, consta de bola, já cobrada, o menininho segue por cima, não sei. É isso aí, chegando, se apresentando para o serviço, tirando, lançando para o mato aí, é o serviço da Bileira, a Zagueiruna pela equipe do Pente Alegre, o monte mais alegre da região. Vai lançando ali, é o Breginho tentando chegar, a bola ficou fácil, quem pegou foi ela, foi aniversariante, passou para sua colega, foi chegando, se apresentando para o serviço, tirando de qualquer maneira, é larga, aí, olha aí, pela equipe do Brasil, olha o bote chegando, se antecipou, tirou de qualquer maneira, a bola sobrou, olha ela, o caduco, chutou! Pegou, pegou a goleirona, cedeu o reborde, olha o bote chegando, vai ter finalização, continua a animação, olha a garota chegando, dando a cola tranquilidade, tirando a bola. Ela descia, ela descia mais uma vez, a equipe do Pente Alegre, descia por ali, agora desce a equipe de Breginho, comandante. É isso aí, é isso aí, a equipe de Breginho vai descendo, vai levando na boa, essa é a Eliane, o equipe foi bloqueado, bloqueado, bloqueado por ela, pela Luzia, a Zagueiruna Luzia se apresentando, e deixando a sua equipe na tranquilidade, nós chegamos, sobrou na Berosa, chutando por gol! Quase, quase que a bola faz aquela traição ali na goleirona, a bola foi no chão e quase que atrapalha, mas a goleirona, muito atenta, foi eficiente, não se beijava a Santana. É quase, quase, ficou só no quase, ficou só no quase, mas a goleirona Cartiana estava super atenta, é o lance do Pente Alegre, comandante. É, é isso aí, tem aqui, tem lateral, lateral para a equipe do Monte, o Monte Alegre, o termo imenso, comandante, foi cobrado, tocou pra ela, já devolveu, e ficou comandante, olha a bolonilha chegando, chegou ali, ficou, 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 pronto, devido, pronto, devido ali, a goleirona se apresentou no serviço, e ficou, mas não chegou ali, na dor na moral, já dando aquela quebrada, aquela chicotada eficiente, a bola não chegou, chegou a Iraíne se apresentando, Iraíne já tocou pra ela, tocou pra a Kaline, a Kaline já tentou levar pra frente, já recuperou o Brejinho, ó o Brejinho, a menina aqui, ela joga muito, é a Eliane, já tocou um pouco mais atrás, olha a equipe do Brejinho, se apresentando, já tocou pra Berosa, a Berosa tentou fazer a inversão de jogada, não chegou na boa, chegou aqui, se antecipando já a equipe de bananeira, vai aqui, vem na, buscando aqui no contragolpe, olha se apresentando pra defesa, a companheira, essa bola, vai sobrando, olha a Kaline, tem espaço, não tem culpa aqui, olha a goleira, pode balançar, pode balançar, não foi, a goleirona se apresentou aqui, acabando com a festa, não, não deu, não deu um presentinho dessa vez, ela chegava mais uma vez, a equipe do Monte Alembro, e dessa vez com a jogadora Gracie e a Kaline, né, o setor bem vencido da equipe de Brejinho precisa atentar-se, porque a Kaline e a Gracie, elas, elas jogam muito bem, tem que ser passada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão as meninas abrem o placar do Júnior Fremontante. E aí, a bola sendo disputada, a bola foi disputada, ali vai sobrou, chegou ela, chegou a Luzinha passando, tentou fazer pra mim, não vai lá que a dança, é, a Kaline, mas já agora viu, nesse jogo do Clóvis, que bom, é um de jogo, que bola parada aí, pra competente ir a Rildes, fazer a alegria, vai ter tira-basso, vai ter bola lançada aí, direto pro Clóvis, é perigoso, é perigoso, porque a golejona, o Jaqueline, a Jaqueline, deve ser muito preocupada, vai ser muito preocupada, porque a lei corre perigo, viu, e o juizão vai estar sinalizando, e a garotinha da saqueira número 3 vai jogar chupres, chupres, isso aí, chupres, chutando, chutando ali, não conseguiu tirar a força da bola, e a bola viajou, é, pra felicidade da goleirona, a Jaque, Jaque de Brejinho, Jaque de Bananeira aí, fazendo reforço pra equipe de Brejinho, Jaque deu aquela observada, e a bola foi empato, ó, tiro de meta, tiro de meta pra equipe, é a equipe de Brejinho que tá jogando, com o seu uniforme aí, com o seu uniforme azul, lá na disputa da bola, conseguiu se antecipar, mas fez o bloqueio, fez o bloqueio na moral, e a Letícia, acertou o mesmo manual, o mesmo manual pra equipe de Brejinho, a equipe de Bonte, é a Bonte, é a Bonte, e a rapazaneira de lado, olha lá chegando, fez o cruzamento, olha a Cris se apresentando, agora sobrou, sobrou na moral, sobrou pra ela, fez aquele cruzamento ali, ah, é, é, ela chegando, né, tudo chegando por aí, mas eu tenho a equipe de Bonte Alegre,